salve galera beleza Lorde Brian de volta com Far Cry Primal estamos de frente aqui para uma das mais poderosas fortalezas aqui dos Isilas que é do Cospe Fogo aqui é forte da Cospe Fogo a gente tem que capturar esse cara aqui ele fica ele mora aí dentro e essa é fortaleza aí é meio punk é muito bem defendida estou montando aqui o presa de sangue vamos dar uma olhada aí com a coruja aí a gente tem que descer do presa de sangue e lá vai a coruja já vou matar alguém logo talvez o cara aí da guarida que é isso eu fui atacado por uma águia cara que viagem eu achei que era minha coruja atacando alguém não era uma águia me atacando vem vem se fosse no Red Dead eu botava logo o olho na morte dela assim ó só que não dá e agora a safada foi embora que bala sem alça né vamos lá devia dar para pegar a coruja e atacar a águia bala sem alça e eu tava dizendo que de repente eu ataco o cara da guarita ali vamos dar uma voada aqui ó e esses caras aqui não dá não é os caras que não dá olha aí esse aqui não dá eu acho que ela só consegue matar os mais fraquinhos e esses que tem essa máscara branca aí ela não pega não caramba ela tá longe demais de mim como é que pode eu tô aqui do lado tá vamos matar esse aqui então o camponês vamos lá menos um olho a menos ali para mim olhar e me der durar bom então galera vamos nos preparar aqui eu vou deixar nesse esse aqui é o ensandecedor esse é muito bom também vou deixar na bomba de ferrão tá ótimo eu vou começar a brincadeira com o nosso balu e o balu ali ó baluzão vamos lá balu olha já tá tudo errado tudo que eu configurei já tá errado e pronto eu quero esse negócio ensandecedor o negócio vai ser punk galera é punk isso aqui vamos ver se esse aqui eu já consigo eliminar de primeira foi então o cara da guarita já é já não existe mais esse aqui é um trabalhador né trabalhador será que já dá para chamar a coruja de novo pronto vamos matar mais um trabalhador com a coruja aí não mata essas coisas mata esse mata só o trabalhador e o bom que a coruja mata e a galera não desconfia aqui pronto estou chorando lamentando a morte dela mas ninguém a não o urso foi a não agora ferrou então vamos para a grosseria galera o urso cara esse bicho é um troglodista cara deixei ele louco em caramba filho da mãe matou vamos lá cura logo rápido 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 cadê rápido cadê o urso o urso tá aí vamos curar mais o urso olha ali matei ali cadê o urso o urso tá detonando em geral acabou de morrer vamos curar ele nossa galera falei que a parada é doida olha o urso matando aqui dentro pronto matou de novo meu urso cara caraca mano os caras são muito troglodita os caras são muito finos cura logo o urso rapido curou o urso vamos lá matei um pronto batei ali o urso tá indo hein Ih, não tem mais como me recuperar aqui. Cara, o urso tá indo bem, hein? Vamos curar o urso rápido. Cura ele. Não, mais um desses. Ficou louco, cara. Vamos lá, vamos deixar esse cara bem ruim. Cadê o urso? Vamos curar ele. Ô, urso. É, aproveita e bate nele, vai. Nossa, esse cara é muito troglodita, mano. Beleza, vamos curar o urso de novo. Não tem mais carne. Ferrou. Agora ferrou. Vamos ver se esse cara que tem carne... Quem é que tá me jogando... Quem é que tá me acertando, cara? Rápido, eu preciso... Vamos ver se eu consigo carne em algum lugar. Caramba, cara. Quem é que tá me irritando aqui, cara? Ah, é lá de cima. Vamos ver se dá agora. Não tenho carne. O urso já era. Depois a gente ressuscita, galera. Então, agora é a vez da gente chamar mais um animal aí. Vamos chamar o dente de sabre aqui, o Diego. Vamos lá, Diego. Bom que assim, ele não bate. Só apanha. Esse bicho é um troglodita, cara. É ele, hein. Opa, aqui eu não consigo. Vamos matar logo esses aqui, ó. Nossa, eu não acredito que... O último. Vamos lá, vamos em frente. Tá quase, hein. O Baloo fez o papel dele. O cara tancou muito. Se eu tivesse um pouquinho mais de... Ah, não. Começa do zero. Eu não acredito, galera. Putz, Grilo. Não, não, não. Faltava tão pouco. Segunda tentativa. Vamos conseguir muita carne aqui, hein. Vai ter que sair pra caçar, galera. Vamos ver se tem carne aqui. Olha ali. Carne. Não, sai daqui, cara. Eu quero... Eu quero... Olha aí. Putz, Grilo. É brincadeira, né? Cara, esses iselas são muito chatos, cara. Pronto, morreu. Porra, maldito, cara. Eu não acredito, galera. A gente quase conseguiu. Pega. Pega, 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 pega. Matou, beleza. Vou fazer um extermínio aqui. Carro. Pronto, esse aqui é o mesmo. Não vou curar a fera ainda. Pega. Pega. Vamos lá. Carne pra caramba, hein. Pegou mais um ali. Cadê? Pega! Opa. Ah, não. Boa. Eu não sei se a gente vai conseguir ter uma outra tentativa hoje galera, eu tenho que recuperar muito material perdido agora para tentar de novo Ai não acredito, caí na boca do jacaré Ai eu morri para o jacaré cara, isso é muito raro de acontecer, você passar exatamente onde o jacaré está, porque aqui nesse jogo o jacaré não fica se deslocando, ele fica paradinho sempre no mesmo lugar, para você ser atacado por um jacaré você tem que passar bem na frente dele, esse aqui vai morrer, pronto é gente, tem muita coisa agora aqui para pegar de carne, Tô cheio de itens agora, vamos ressuscitar aqui o Baloo, Pega! Pega! Maldito ainda me atacou fogo ainda, olha o que ele fez cara, O Baloo foi apagar o fogo no meio da floresta, Pronto vou mandar o Baloo atacar o rinoceronte galera, vai ser uma luta bonita e que deve dar bastante carne, Vai o Baloo vai lá, vou ajudar aqui, para ir mais rápido, foi, foi bem mais rápido, Pegamos a lança de volta, parece que de carne a gente está bem, Pega mano! Não Baloo! Não Baloo! 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 Vamos ver se o Baloo me obedece, está aqui, Só que agora ele irritou os animais que estão vendo, Vamos embora, vamos embora, corre! Não, beleza! Acalmou! Então vou tentar mais uma vez galera, Vamos fazer o seguinte, De novo! Olha aí, já acabou madeira, olha aí! Não pode falhar, não pode falhar! Quando falha, o material começa a ficar escasso! Vou pegar madeiras agora! Cadê? Vamos ver se eu acho madeira aqui, tem madeira bem aqui! Cara, eu morri no finalzinho cara! A gente matou a aldeia inteira, só tinha sobrado o chefão, Que é o que a gente tem que pegar! E mais um cara que foi o que me matou, fiquei muito pau da vida! Bem, ele tem um alce raro, vamos pegar! Meu Deus, o que que é isso que está acontecendo? Que louco cara! Não estou entendendo mais nada! Tem rinoceronte! O Balu, ele não tem velocidade para pegar esse alfa! Tinha que ser o dente de sábio! Aproveita e pega aí do teu lado! Caramba, o que que é isso? Meu Deus! Balu, me defende! Aí, boa! Bora! Caramba, cara! De onde que veio esse bicho? Infelizmente, já vou ter que curar o Balu! Vamos ver se ele se cura sozinho! Tá aí, tá se curando sozinho! Eu tô achando que uma boa é tentar invadir essa fortaleza com o Ratel! Porque ele não usa... Ele não usa carne para... Ressuscitar! Eu já tô cheio de carne! Então vambora, hein! Última tentativa! Vambora! O acampamento tá pra cá! Quase chegando, hein! A gente tá no caminho certo! Caramba, cara! Só três lanças! Só três lanças! É muito pouco! Tá aqui, ó! Mais madeira! Tá! Vamos ver se eu consigo... ... 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 Mais uma! Tá aqui! Pronto, quatro lanços! Tem um animal raro aí na área. Começando! É um lobo listrado, galera! É um animal que eu não tenho ainda! Não pode matar ninguém desses! Pronto, vamos matar a camponesa! Até essa daí a gente conseguiu matar! Vem, vamos com um balu mesmo, tancando e depois eu pego o texugo! Esse já foi! Olha ali! Ah não, ele já me dedurou! Tá aí, o balu também já foi pro pau! Não, não! Droga! Vambora! Morre logo! Morre! Morreu! Vai morrer o balu! Vai morrer o balu! Deixa eu te curar, balu! Cara, o balu é difícil curar, mano! Apaga! Vamos lá, apaga! Cara, eu quero... Curei! 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 Força! Curei! 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 Ficou! Deu! Que firase de Deus! Ficou! Ficou! Nossa Senhora! Esse cara é um monstro! Essa missão eu lembro que na primeira vez que eu fiz eu também levei várias tentativas para conseguir. Bagulho é louco, pelo menos o Baloo não morreu. O problema é que a gente vai ficando cada vez mais sem material. Eu vou tentar uma outra abordagem, uma abordagem de estratégia. Vamos lá! Sem lança! Muito ruim! Primeira... Dá para invadir por aqui, ó... Dá para invadir por aqui, ó... A madeira... Bem, galera, esse preparativo que eu vou ter que fazer vai tomar muito tempo. Então, a invasão desse forte vai ficar para o próximo episódio. O próximo episódio eu vou tentar de uma outra forma. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal, ativem o sininho e... E até a próxima! Valeu! Briga de urso para finalizar! Olha a diferença de tamanho! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.